Eduardo, Vítor Rodrigues, consegue ouvir-me? Isto parece-me não estar fácil, não conseguimos ainda estabelecer o contacto telefónico e em direto com o nosso convidado que está na SIC Porto. Vamos tentar um pouco mais à frente e agora sim tentar ouvir a opinião dos nossos telespectadores, conversar com alguém que nos vê de Lisboa, Alfredo Barreiro, zé logista, boa tarde. Minha pequena, muito boa tarde. Não sei se não está a ouvir bem. Sim, sim, ouço muito bem. Em primeiro lugar quero enviar salvações à senhora, eu sou um espectador assírio do vosso excelente programa e era para dizer que a senhora é boa como ao milho, se eu posso bater uma punheta enquanto a senhora fala o telefone. Não sei se é possível, bater uma punheta e a senhora fala o telefone. Bom, parece que este é um programa em direto onde as opiniões dos telespectadores são válidas, não é o caso deste telespectador. Mas vamos seguir sem frente, ouvir opiniões um pouco mais construtivas, Manuel Dias está a ver-nos da Copa da Piedade, é construtor civil. Boa tarde.